Finalmente a Nubank decidiu liberar limite extra para pagamento de boletos e agora liberou para fazer PIX. É isso mesmo galera, se você não sabe dessa nova função PIX com limite de crédito da Nubank para boletos, fica comigo até o final desse vídeo que vou simular e vou concluir com você o valor de um PIX para vermos de fato se está funcionando essa função PIX com limite extra para boletos Nubank. Mas antes de começarmos já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais. Então se isso já tem interesse, deixa aqui abaixo seu like e vem comigo conferir esse vídeo a respeito do PIX com limite extra para boletos da Nubank. Mas antes quero deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação. Inclusive está liberado o PIX do Banco Inter para você solicitar sua conta de forma totalmente gratuita e poder solicitar também um cartão de crédito na bandeira Mastercard com anuidade zero e cashback. E ainda vou deixar para você o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e entrar em conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de contas, cartões, empréstimos e muito mais. Lá tem vários participantes e sem dúvidas um deles pode te ajudar com aquela dúvida. Bom galera, sem mais enrolação vou compartilhar com vocês a tela do meu aplicativo aqui da Nubank e vou te mostrar como fazer um PIX utilizando seu limite do cartão de crédito ou até mesmo o limite para boletos Nubank. Dependendo aí do valor que você quer estar utilizando. Lembrando que esse PIX pode ser parcelado e lembrando que quanto mais parcelas você colocar mais vai ter juros. Então fiquem atentos aí na hora do parcelamento do PIX. Bom galera, já estou aqui no aplicativo da Nubank, vocês podem ver. Vou rolar um pouquinho aqui abaixo. E na opção cartão de crédito, vocês podem ver que eu tenho limite disponível de R$20 ainda no cartão de crédito. Meu limite total é R$400 e agora está comprometido. Galera, e no momento que eu estava gravando aqui esse vídeo foi liberado para mim a função limite para boletos no valor de R$550. E aí vou aproveitar aqui o espaço para estar fazendo aqui um PIX com esse limite. Claro, vou botar aqui um valor simbólico, apenas um valor de R$10 para testarmos se essa transação vai ser concluída. Então já aproveita aí para sentar o dedo no like e conferir comigo esse vídeo até o final. Vou clicar aqui na opção cartão de crédito. E aqui abaixo vou clicar aqui nesse limite de R$550. Agora eu vou vir na opção pagar galera. E em seguida tem duas opções, pagar PIX ou pagar um boleto. Nesse exemplo vou estar fazendo o pagamento via PIX. E no próximo vídeo galera, se tiver muita visualização nesse vídeo, like. Vou trazer um próximo vídeo sacando limite extra para boletos da Nubank através de um boleto gerado. Ok galera? Muitas pessoas têm essa dúvida. Se viram, eu posso fazer um PIX com limite extra da Nubank? Eu posso gerar um boleto e pagar para mim mesmo com limite extra da Nubank? Nesse caso você pode gerar, porém com o CPF de outra pessoa de confiança. E após cair na conta dessa pessoa, você pode estar pedindo para ela transferir de volta esse valor via PIX. Vou vir aqui na opção pagar com PIX. Vou vir aqui na opção transferir. Na sequência ele pergunta qual o valor que eu quero estar transferindo. Nesse exemplo aqui para simular galera, vou transferir apenas R$10. E ele já me informa aqui que meu saldo disponível em conta é R$0. Para vocês verem aí que eu não tenho nenhum saldo disponível em conta. Vou vir aqui em próximo. Nessa tela eu vou estar selecionando a minha chave PIX. Selecionei aqui a conta Nubank da minha esposa. Vou vir na opção escolher como transferir. E aqui que está o segredo galera, nessa tela. Vocês podem ver aqui que eu tenho a opção agendar PIX com saldo da conta. E tenho a opção cartão de crédito. Vou selecionar aqui o cartão de crédito. Continuar com o cartão de crédito. E nessa próxima tela pessoal, dependendo de quanto você vai transferir, você pode estar pagando um juro bem salgado. Aqui como exemplo, eu estou transferindo apenas R$10. Vou pagar R$0,83 de juros. Nesse exemplo, se eu fosse transferir R$100 em uma vez, eu iria pagar R$8,30. Se fosse R$1.000, eu iria pagar R$83. Aqui nesse exemplo, vou tentar concluir esse PIX em apenas uma vez. Então, já deixa aí seu like nesse vídeo. Vou vir agora na opção escolher. Próximo a tela ele pede para me fazer uma revisão da minha transferência. Para me conferir de fato se está tudo ok. Em seguida, se estiver tudo ok, vou vir na opção transferir. Agora eu vou colocar a minha senha, tá galera? A senha do cartão de crédito de 4 dígitos. E aqui galera, em seguida, como vocês podem ver, a transferência foi realizada com sucesso no valor de R$10. Bom galera, como vocês observaram aí, meu limite disponível adicional era de R$550. E após efetuar essa transação, o que ficou disponível foi R$539,16. Então, vocês observam aí que foi sim feito o PIX utilizando o limite extra para boletos Nubank. Então, se você quiser parcelar o valor total aí do seu limite extra, você pode sim estar fazendo esse procedimento que sem nenhuma dúvida vai dar certo, ok? Então, pessoal, como vocês viram aí, deu tudo certo aqui na nossa transferência via PIX. Então, é possível sim você fazer a sua transferência do PIX através do limite do cartão de crédito e também através do limite extra para boletos da Nubank, tá? E quero aproveitar para fazer aquela velha pergunta, galera. Você conseguiu fazer esse procedimento de saque do limite via PIX? Comenta aqui abaixo, tá? Quanto que você conseguiu transferir? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Então, antes de finalizar, já quero pedir seu like nesse vídeo e também que você venha se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON